Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Valtteri aqui na área Tô trazendo mais um react pra vocês, de um dos caras mais fodas assim no Brasil Né, no fisiculturismo, Felipe Franco Ele como atleta, ele como pessoa, acompanho ele pra caramba E admiro ele pra caramba, eu quero fazer um react Do antes e depois dele, a gente acompanha essa evolução dele, essa trajetória dele em relação a shape Então, é isso, acompanha aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Vamos lá, bora pro react Então é isso galera, já vamos começar aqui com o Felipe Franco Catarrentinho, de sunguinha amarela, né, vamos lá Se você tem medo de sair da sua zona de conforto, pra chegar na sua meta Mano, bichinho, olha a cara dele aqui, velho Ai cara Você sempre vai ser menos Nossa, velho Olha como que ele tá frangão aqui, meu Ele tinha muita pinta de funkeirinho, né Do que você pode ser Isso em tudo é na vida Aí tava grande Chaves Ele é Juju Se você tem medo Caraca, velho De sair da sua zona de conforto Pra passar por uma transformação Que te leva a um ser Melhor Você sempre vai ficar na mesma coisa Na vida tudo é transformação e mudança Nada é estável Pra ter sucesso, você precisa ter a capacidade de mudança Pra ter mudança, você precisa ter a capacidade de não ter medo de mudar Galera, vamos prestar atenção tanto no shape dele quanto das palavras desse cara aí Enfim, que é bem legal, né E pra passar as fases e os ciclos necessários Pra que você consiga chegar lá Muitas vezes isso requer sair da sua zona de conforto Aliás, na minha experiência pessoal Todas as vezes requerem isso Acabem você Você decide Você é um atleta com potencial maior Saia da sua zona de conforto Você é uma pessoa que precisa melhorar em alguma área Saia da sua zona de conforto As vezes essa mudança Essa metamorfose Faça por fases que não são tão bonitas Mas você não está trabalhando em fases Você está trabalhando em meta final Foque na sua meta final Caraca, olha Tira fora todos os seus programes Tira fora quem está te atrapalhando Afasta Foca na tua meta Foca nela Porque só assim você vai conseguir aquilo que você quer Ninguém pode fazer isso com você É o seguinte Começou o ano Coloque uma meta Vai investir Ó, pra quem não conhece Agora, ó Felipe Franco está falando Vamos prestar atenção O cara é de visão, hein No seu objetivo Para de ser moleque E vai fazer o que tem que ser feito Todo mundo já sabe Que tem o ovo Que tem a batata Que tem o frango Quais são as quantidades O que é, o que não é Mas será que você já vivenciou de verdade isso? Ah, eu vou tomar o suplementinho Que vai me dar o grau Foda-se Que vai te dar o grau É o treino que vai mandar É o que você come que vai mandar A suplementação é certa É certa sim Só que você tem que saber o ajuste do momento Para aquela suplementação Aquela suplementação Meu Engordar Engordar Emagrecer Ficar definido É simples Entre aspas Mas se você não colocar Tudo que você vê E lê Em prática Você não tem nada Porque quando você começa A fazer Você desiste Porque você é um bunda mole Você é um bunda mole Certo? Se você quer o seu objetivo Abraça ele Acorda todos os dias Faça sem errar Faça acontecer Ninguém vai colocar a mão lá nas suas costas E te puxar Te empurrar As coisas são feitas por você Pelo seu coração Pela sua mente A mente guia você Ao objetivo É em você, meu irmão Você quer que algum membro da tua família Acredite em você? Quando você mesmo Não acredita em você? Não deixe ninguém destruir você Você é aquilo que você acredita Tudo dentro de você É só seu Tudo dentro de você É só seu poder Vá atrás da sua merda A gente se arrisca De vez em quando perca E erra E quebra a cara Mas tudo isso de ruim É uma poderosa escola Pra aprimorar você Pra que você possa tomar decisões E chegar ao lugar da vitória Caralho Legal mesmo Então é isso aí galera Esse foi o react aí do Felipe Franco Sinceramente quando eu assisto um vídeo assim Eu escuto essas palavras assim Me motivam bastante Percebe que por exemplo Tudo tem um preço A ser pago Só o Felipe Franco O que ele precisou abrir mão E fazer e trabalhar duro Pra ele chegar Onde ele chegou hoje E ele também mostra pra gente O sucesso A gente chegar onde a gente almeja É só uma questão de escolha Sabe? Não existe ninguém que é privilegiado Ninguém que tem o dom Que nasceu pra ter sucesso Sucesso é uma questão de escolha E se você trabalha duro Se você tá disposto a pagar o preço Você vai chegar A sua hora vai chegar Independente se vai demorar um ano Dez anos Cinquenta anos Enfim Uma hora vai chegar Isso vai ser consequência Então é isso galera Vamos acreditar nos nossos sonhos Vamos pra cima Isso aqui é muito mais do que levantar peso Tá? É quando você coloca um objetivo Na sua vida Tanto dentro da Báscula de musculação Ou até mesmo Dentro do seu trabalho Enfim Em relação a por exemplo Crescer de cargo Ou conseguir um trabalho melhor Se aplica da mesma forma É uma questão de que? De escolha De disciplina De persistência Dependente da área Que você quer crescer na vida Disciplina Foco É fundamental Vamos parar de arrumar desculpa E vamos começar A ver soluções Para os nossos problemas E se superar E crescer cada vez mais Certo? Tamo junto galera Valeu você que tá fortalecendo É nóis E até a próxima E aí